Me Sinto Uma Criança Me Entrego de bandeja toda pra você Por seu amor Não me deixe chorar Sou orfã e que tal você me adotar Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Senão vou chorar Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Senão vou chorar Oh, 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 oh Banda Calypso Me Sinto Uma Criança Perto De Você Mas meu dedo tem malícia Não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Por seu amor Por seu amor Não me deixe chorar Sou a fã e que tal você me adotar Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Senão vou chorar Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Senão vou chorar Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Senão vou chorar Oh, 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 oh Eu me vou chorar Oh, 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 oh Seusima